Várias mulheres, assim, não vou citar nomes, colocarei alguns poucos nomes que vivem à memória agora. Mas muitas mulheres, elas sabem, agradeço imensamente o trabalho de cada uma delas, a doação do seu serviço. Então, nós temos pessoas que não trabalham diretamente lá no nosso salão, mas confeccionam casaquinhos de lã, sapatinhos de lã. Tem gente que, às vezes, trabalha com o tricô, com o crochê, e as suas sobras confeccionam sapatinhos e nós recebemos caixas de sapatinhos. E temos as senhorinhas, as minhas queridas, as nossas gatinhas. Agora há pouco, Dona Rosinha Galindo falou, eu não sou gatinha, eu sou gatona, graças. 90 e poucos anos, não vou falar quantos anos, todo não, Dona Rosinha. Ela está lá ouvindo, hein? Um beijo, Dona Rosinha. Vou mandar um beijo para a Dona Rosinha também, a sapatinha. Ela vai para lá à tarde e vai toda bonitinha, com batom, toda cheirosa. A Dona Pipinha Lopes ali, que fazia na máquina as mantinhas. A Dona... São várias. A Selma Nedina, comadre Nedina. E vai por aí. São muitas mulheres que se doam. E doam muito, Renato. Graça, e quantas mães, mamães, vocês atendem em um mês? Porque a gente sabe que o orar tem uma capacidade que tem essa atividade, que elas mesmas confeccionam as peças, né? É um trabalho artesanal. Inclusive, você trouxe o enxoval para mostrar a gente, né? Mostrar, sim. E quantas mães vocês atendem normalmente? Qual o perfil dessa mãe que vocês atendem? A mãe que nós atendemos são as mães carentes. A orar sempre teve o objetivo de, se uma mãe chegar no município de Angra, ou uma mãe moradora do município de Angra, que não tenha condições de ter o seu enxovalzinho para o seu filho no nascimento, vai ter um enxovalzinho que a orar vai dar. Vai ter uma criança vestida. Porque já chega Jesus Cristo que nasceu e foi enroladinho nos trapinhos. Não vai ficar enroladinho. Vai ter um cobertor confeccionado, uma colchinha, coelho que o Renato não sabia o que era. Eu sabia, eu sempre ia. Trouxe para mostrar. Sapatinhos de lã. Coelho. É. Sapatinho de lã. Sapatinho de lã. Roupinha, toalhinha. Que é a dignidade que um ser humano tem que vir ao mundo. Entendeu? Nós damos, o Renato, é um dado interessante. Quando tem feriado prolongado, ou férias, você conta nove meses. Aí aumenta a nossa quantidade. Ah, então tem isso. Toda vez que tem o... Então nós temos alguns dados assim, que alguns meses são mais fracos. Mas a nossa média anual é de 350 a 400 enxovalzinhos. Ou seja, quase um por dia. E é importante deixar claro também, né, Graça, que muitas mães hoje em dia, a taxa de natalidade, além de ter aumentado muito, cada vez mais cedo as meninas têm filhos. Então muitas vezes são mães muito jovens e elas não têm assim uma infraestrutura aí onde entra a orar, não só com a questão do enxoval, mas também orientando, já que são pessoas assim extremamente experientes. E orar recentemente passou por alguns problemas, mas agora para os 47 anos a coisa vai firmar de novo, né? É, nós estamos muito assim confiantes, estamos entregando toda a nossa documentação com o projeto para o ano que vem, solicitando uma subvenção municipal. Em alguns governos passados nós tivemos ajuda, mas até pela própria... Pelo Conselho Nacional de Assistência Social ter mudado a legislação por causa da filantropia, que muitas vezes não eram filantropias e ganhavam. Então hoje a orar está com a documentação toda pronta e com um projeto também de fazer com que a mãe seja a nossa parceira. Então, eu já... É a mãe parceira, que é muito demais. Mãe parceira, é. Ela não sabe crochê, não sabe tricô, vem aqui um dia para orar, vamos aprender a confeccionar um sapatinho. Essa semana teve uma mãe lá e eu falei do projeto, ela falou, poxa, há cinco anos atrás eu estive aqui e ganhei um enxovalzinho, meu filho está com cinco anos e ele não me deixa dar o pijaminha de flanela porque ele adora, nem serve mais nele. Se eu trouxer uma flanela, elas fazem para mim, eu falei, traga a flanela e venha aqui aprender a fazer, quem sabe você vai fazer. Exatamente, no futuro é aquela energia boa que rola da orar. Inclusive, quem quiser conhecer um pouquinho mais da orar vai ter esse chá já, que é um chá beneficente para ajudar nessa grande festa dos 47 anos. O chá vai ser quando, Graça? O chá será amanhã, lá na orar, acho que os convites já estão quase todos vendidos. É, é só lembrar as pessoas onde é a orar também. A orar é atrás do convento do Carmo, ao lado do cemitério, não é no cemitério, é do ao lado, hein, pessoal. Ao lado, é, naquele portão verde ao lado do Nazira. Aquela ruazinha pequenininha ali da Freia e Nácio. O caso é o seguinte, esse chá, ele nos foi oferecido, porque nós precisamos comprar lã para confeccionar os casaquinhos. Nós não temos mais nenhuma lã. Então, nos foi oferecido. Muita gente não conhece a orar no município, porque a orar sempre foi fechadinha. E a gente decidiu, a gente assumiu no dia 9 de abril, é uma nova diretoria. E eu não sou a presidente, não. A presidente é a Eva. A Eva está ouvindo, hein? Eu sou a secretária. Mas como alguém tem que fazer a propaganda, e eu não sei costurar, então eu faço a propaganda. Ok, vai ser importante a cada um contribuir do jeito que dá, né? Agora, o Graça Ribeiro, que é uma das diretores, está contribuindo lá na orar. É importante lembrar também que as pessoas que desejarem também, vai ter esse evento maior, que vai assinalar os 47 anos aí da orar. Aí sim, vai ser um jantar com tudo que tem direito, né? Aí as pessoas também vão poder adquirir o convite. Porque, obviamente, o Daniel já sinalizou ali o tom também. A gente vai lá na frente fazer um trabalho aí para dar uma visibilidade maior, esses 47 anos da orar. Exatamente. Voltando um pouquinho, que você me perguntou, qual o critério, né? Para a pessoa poder ganhar um enxovalzinho da orar? É que seja uma pessoa carente. Ah, carente. Tem pessoas que não eram carentes há alguns anos atrás, mas estão desempregadas. Teve um rapaz essa semana lá, que chegou e falou assim, a minha primeira filha, eu estava trabalhando, eu não precisei. Hoje eu venho aqui pedir. E ganhou o enxoval. E ele é eletricista, tinha uma lá das mulheres mexendo. E falou, ó, quando precisar, pega meu telefone aí que eu venha aqui ajudar. E eu abri o enxovalzinho e mostrei. O que que acontece? São pessoas que por algum momento da vida necessitam. Tem que estar fazendo o pré-natal na rede pública. E os próprios postos de saúde, eles nos enviam as mães para orar. Quando a mãe, às vezes, tem o filho prematuramente ou não tenha conseguido ir lá, o próprio hospital, assistente social, envia uma cartinha e nós também entregamos o enxoval. Ok. Então, fica aí amanhã. Quem quiser conhecer a orar, tem esse chá, chá das cinco, né? Chá das cinco. Uma outra pontual, bem inglês mesmo, né? E a orar vai estar lá de braço aberto, recebendo todo mundo. E vocês já vão começar a falar também desse jantar que assinava os 47 anos, né? Que vai ser no clube comercial. No dia 27 de julho, uma sexta-feira. Tô dentro. E vai ter, eu soube que vai ter o DJ Jacaré com músicas dos anos 70 para comemorar a inauguração da orar. Ok. Graça Ribeiro, que é uma das representantes da orar. Muito obrigado pela sua participação aqui nessa quinta-feira do Tauco Show 2ª edição, mostrando que com pouco você pode fazer muito. que, na verdade, cada pessoa contribuindo vai fazer uma grande rede para auxiliar aí as criancinhas, os angrensezinhos que estão chegando. E muitas vezes por N motivos, seja desembrego, seja crise, seja mesmo a falta de infraestrutura financeira, ele não tem. E a orar, a organização assistencial de angrensezinhos cumpre, então, esse primeiro e fundamental momento de agasalhar a criança quando chega, né? Graça, a gente agradece muito aí a sua participação e vida longa a orar, né? A organização assistencial de Angra dos Reis. Agradeço a Rádio Costa Azul por esse espaço, esse momento solidário. Nós somos solidários porque isso faz parte do humano que é da vida.